Os meus pés não são feitos de rodas de ferro que cortam numa direção São feitos de pele e de sangue que sentem a grama e a relva ao tocar o chão E sentem areias e barros e espinhos e as dores e amores da revolução Mas também são aqueles que aprendem com a vida ao seguir o rumo do seu coração Valeu! Seguindo os rumos do coração Sob histórias de um mundo com 10 mil opções Com espírito em sonhos, ânimo e emoções Mais uns trilhos brilhantes conduziam o meu ser Por caminhos alheios não podia escolher E os recantos do norte, os campos do sul, mais os cantos do norte, os sons lá do sul E o que mais o coração escolher A cada escolha uma renúncia Mas sinto que não posso escolher A cada escolha uma renúncia E para esse trem que eu vou descer Os meus pés não são feitos de rodas de ferro que cortam no mar de direção São feitos de pele e de sangue que sentem a grama e a relva ao tocar o chão E sentem areias e barros e espinhos e as dores e amores da revolução Mas também são aqueles que aprendem com a vida ao seguir os rumos do seu coração A cada escolha uma renúncia A cada escolha uma renúncia Mas sinto que não posso escolher A cada escolha uma renúncia E para esse trem que eu vou descer E os meus pés Não são feitos de rodas de ferro que cortam no mar de direção São feitos de pele e de sangue que sentem a grama e a relva ao tocar o chão E sentem areias e barros e espinhos e as dores e amores da revolução Mas também são aqueles que aprendem com a vida ao seguir os rumos do seu coração É isso aí, a galera valoriza a lua Mas o sol tá aí Dizem que há dois lados da lua cheia Mas ninguém vê o lado prata Topo preto Mas só vem o lado prata Sem saber que o sol é o dono da luz da noite Sem saber que o sol é o dono da luz da noite Sem saber que o sol que o sol Cháu Não! Vem cá, vem cá! Mais um pouco! Vou embora! É isso aí, esse foi mais um pôr do sol irado direto da Isla de Sol. Até o próximo pôr do sol em Machu Picchu!